Anda deitada Com fitas de cor Colcha de chita Com barra de flores E a cabeceira Tenho sempre colmeado Volta esta noite para mim Volta esta noite para mim Canto-te um faldo No silêncio se quiseres Manda um recado ao ar Que se costuma a deitar Ao nosso ar Para não virou-lhe junto Se tu queres Ou uso o meu chai Para nos chover coberta No solitário Volta esta noite para mim Volta esta noite para mim Canto-te um faldo No silêncio se quiseres Manda um recado ao ar Que se costuma a deitar Ao nosso ar Para não virou-lhe junto Para não virou-lhe junto Se tu vieres Se tu vieres